Renova o meu coração, Jesus 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 Renova, renova, renova Renova o meu coração, Jesus Renova, renova, renova Renova o meu coração, Jesus Renova o meu coração, Jesus Renova o meu coração, Jesus Receba, 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 receba nossa adoração, Jesus. Receba, 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 receba nossa adoração, Jesus. Envia o Teu Espírito, 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 Jesus. Então envia, 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 envia o teu Espírito, Jesus. Envia, 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 envia o teu Espírito, Jesus. Envia, 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 env Jesus, vem morar neste lugar, Jesus. Oh, mora, 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 mora neste lugar, Jesus. Oh, mora, 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 mora neste lugar, Jesus. Transforma o meu viver, 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 Jesus. Oh, transforma, transforma, transforma. Transforma, transforma, transforma Transforma o meu viver, Jesus Transforma o meu viver, Jesus Eu jamais vou parar de te adorar Eu jamais vou parar de te saudar De adorar meu viver De adorar meu meu existir Eu jamais vou parar de te adorar Eu jamais vou parar de te exaltar Essa parte é a parte do amor Eu jamais vou parar de te adorar Eu jamais vou parar de te adorar De te adorar de minha vida a ti Eu jamais vou parar de te adorar Eu jamais vou parar de te adorar 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 Eu jamais vou parar de te adorar De te adorar de te adorar Eu jamais vou parar de te adorar Eu jamais vou parar de te adorar 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 Eu jamais vou parar 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 de te adorar Resoluto, mas sobre isso sei Pra que Deus me virei Tu me entregarei 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 Quero te exaltar, e quero te dizer, seu santo nome. Quero te adorar, e quero te exaltar, e quero te dizer, seu santo nome. Quero te adorar, o teu santo nome. É minha oração, é uma nova canção, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, é uma nova canção, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, em todo o meu viver, eu quero adorar. É minha oração, em todo o meu viver. É minha oração, em todo o meu viver. É minha oração, em todo o meu viver. Amém. 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 Amém,uri. Amém. 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 Pra sempre eu te amarei E se eu te ver em tentação Me lembrarei do seu amor Tudo mudará minha vida Sei que nada mais eu temerei Por confiar no seu amor Que sempre eu te amarei E se eu te ver em tentação Meu coração Me louvarei De todo meu coração Me louvarei De todo meu coração Se eu te ver em tentação Me louvarei Senhor Para sempre Me louvarei Me louvarei Me louvarei Me louvarei Me louvarei Meu coração Meu coração Me louvarei Me louvarei E o maior salto é você.